É melhor você contar pra ele de uma vez São 60 anos vivendo de música Uma coleção impressionante de sucessos Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Sabe que quando eu contei pra algumas amigas que eu vinha te entrevistar Todas me perguntaram como é que tá ele de saúde O que tá acontecendo com ele? Eu tava fazendo abdominal e eu falava com o meu personal Eu preciso perder essa barriguinha minha aqui, não sei o que e tal Aí a gente fazendo abdominal e tal Um dia eu parei descansando assim E eu vi uma bola aqui enorme assim na minha barriga Aí eu fui fazer exames, né? Fui no médico, fui fazer exames Aí eu descobri que eu tinha um rim policístico O meu rim tava com 11% só funcionando De 100% ele tava 11% funcionando Aí tem que fazer transplante Marcou o transplante dia 11 de março Aí o doutor Medina Eu preciso ver o seu coração Porque eu tinha falado pra ele que o histórico familiar meu Meu pai teve seis infartes O Ralf já teve um infarte silencioso e tal Ele falou, então vamos ver o seu coração Porque de repente eu levo você pra cirurgia E você dá um piripaque lá na mesa Sim, claro Aí fez cateterismo Aí descobriu duas veias, meia boca Pus dois estendes Aí o tratamento do estende, você toma heparina Toma fina muito sangue Aí não pode fazer cirurgia porque senão dá hemorragia Aí marcou pro altura o meu transplante E você já tem um doador? A minha bebê Kay Vieira Casada com Christian Há 29 anos Vai doar um rim para o marido E como é isso? Você viver um amor Ter uma companheira de tantos anos Como é isso? Vou te explicar Por isso que eu casei com ela Eu sabia que um dia eu precisava de um pedacinho dela Quando o médico falou pra ela Ela falou assim Eu sou a doadora O médico falou assim Como é que a senhora sabe? Como é que a senhora sabe se é compatível? Ela falou assim Não, porque nós somos um só O que atrapalha um pouco é a diálise, né? Que eu tenho que fazer diálise até outubro Segunda, quarta e sexta Quatro horas naquela máquina, companheira É duro José Pereira da Silva Neto Ou Zezinho, como era conhecido Nasceu em Goiânia E com sete anos Apresentava o programa de TV Pinguinho de Gente Anos mais tarde Mudou-se pra São Paulo Pra tentar a carreira de cantor Meu pai assinou o contrato no chão Porque a gente tinha mesa Não tinha nada Aí ele falou pro meu pai Se eu tá precisando de um adiantamento Nisso aqui e tal Aí eu já pensei no meu frango Porque eu passava em frente de uma padaria E a pera E tinha aquele franguinho Nossa senhora Comprei o frango Comi sozinho o frango Jura Nossa, eu fiquei uns quatro dias passando mal Comi sozinho Em 1973 Enquanto fazia backing vocal Para outros artistas Zezinho recebe o convite Para gravar uma música em inglês E mudar o nome para Christian Teve uma época no Brasil Que as rádios não tocavam música brasileira Músicas feitas aqui Só tocavam 99% de música americana Então os artistas resolveram Usar pseudônimos E se fantasiarem de americanos E gravar a música cantando em inglês Em 1983 Uma nova mudança Christian se junta ao irmão Ralph Para cantar música sertaneja No começo da dupla A gente fazia até circo E o pior de tudo É que nós nunca Eu e o Ralph Circo não deu certo com a gente A gente nunca pôs mais que 200 pessoas no circo Jura? Porque a maioria deles Não acreditava que a gente ia O Christian Ralph vem aqui Eu não vou não Eles não vêm não A partir daí Foi um sucesso atrás do outro Qual a tua música preferida? Gosto muito do Chora Peito Que é uma outra história real mesmo Eu e o Ralph nós estávamos em casa A gente estava tomando um vinho Lá na Serra da Cantarela Na segunda garrafa A gente já começou a ficar inspirada E estava meio uma chuvinha E aí as gotas de água da chuva Estavam escorrendo no vidro assim Da janela Aí eu falei Olha parece lágrima né Aí eu fiz o Chora Peito com o Ralph Olha na janela minha frente E junto com a chuva Chora a falta de você E você sempre fez o que quis né Christian? Você nunca se dobrou as gravadoras Você sempre conseguiu impor o seu ritmo A sua música do jeito que você queria O que facilitou muito É que eu achei o meu estilo Teve até foto de capa de disco Sem camisa Isso gente Deu o que falar viu A gravadora com toda razão né Foi contra né Mas a gente bateu firme na tecla Não a gente quer essa aqui Era uma novidade A gente queria ser diferente Só por isso É Na beirada de uma piscina A gente ia fazer o que? De smoking? Mas foi muito legal Foi uma atração a mais pro disco né Quando a dupla se desfez Cada um seguiu uma carreira solo Depois os irmãos se juntaram novamente Para então se separar mais uma vez Não é uma carreira solo agora Eu já tive solo Já fui dupla Enfim A gente tem graças a Deus O direito de escolher o nosso caminho né E a gente te agradece por esses 60 anos De tanto talento E tantas músicas que marcaram as nossas vidas Subir no palco e cantar pra mim É o meu hobby É a minha diversão Entendeu? Não conta pra ninguém Mas eu fazia até de graça Se precisar E o seu medo de amor Sou eu 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 Eu e sua Sou eu